Olá meus amores, que saudade que tia Dani estava de vocês, mas agora através dessa rede social nós vamos poder estar juntinhos e hoje tia Dani vai deixar uma brincadeira bem bacana para que você possa fazer em casa com o papai, com a mamãe, com o irmão ou se tiver algum primo que também esteja em casa, vamos lá ver a nossa brincadeira Lendo Valendo 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 E aí E aí